Uma questão que vários profissionais da comunicação, comunicadores, publicitários, chegam até mim e falam Karina, eu queria muito estudar, eu preciso estudar para a minha carreira, para fazer o upgrade na minha carreira mas eu não consigo ter tempo, eu estou sempre atolada de coisas para fazer ou então estudante na área de graduação, fala, olha, professora, eu tenho muito trabalho para entregar na faculdade eu estou atolada, eu estou cheia de coisa para fazer com estágio, enfim ou então família mesmo, mãe que tem a tripla jornada, trabalha, cuida dos filhos e não tem tempo para estudar tem muitas coisas e muitos perfis aí que chegam até mim e também aquele comunicador que é o microempreendedor individual que não aprendeu a questão de gestão de agência e chega até mim e fala, olha, eu estou atolada de cliente ou então os clientes vêm duas horas da manhã me chamando pelo WhatsApp eu estou cheia de tarefa para fazer, uma amontoada uma em cima da outra o que eu posso fazer, Karina? vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho sobre organização eu vou dar algumas dicas para você conseguir tentar se organizar para, se não agora, para 2023, vamos lá? a coisa principal que eu prezo para decolar minha carreira e conseguir fazer as minhas tarefas é cuidar da minha saúde mental isso é muito importante que nossa categoria de comunicadores sociais é uma das que mais sofre com burnout, estresse e doenças psicossomáticas então, para começar você precisa entender uma coisa para você ter mais tempo, você precisa entender as suas prioridades e é aí que o calo aperta, porque a gente às vezes não sabe, não tem muita clareza vai deixando a vida me levar e não sabe muito bem os caminhos que a gente pode seguir esse é o primeiro problema então, antes de você ficar anotando as suas tarefas do dia um monte de papel, bullet journal, google agenda, to do it, um monte de outras ferramentas é importante você voltar lá atrás e definir quais são os seus objetivos e metas do ano, da vida, enfim é muito gostoso fazer esse exercício porque você não fica, não precisa ficar com vergonha de você mesmo então, entenda, né? o que você gostaria? quais são os seus sonhos, os seus objetivos e os seus projetos? pode ser para esse ano, pode ser para o ano que vem uma coisa também muito legal é você ter o cenário do que está acontecendo nas 12 áreas da sua vida uma coisa importante, uma ferramenta muito legal, muito gostosa de fazer é o que eu chamo de roda da vida é a partir dela que você vai entender o cenário o que está acontecendo, o que está bom, o que está ruim, o que pode ser melhorado para que todas as outras áreas consigam melhorar também conseguiu entender quais caminhos traçados você quer seguir ou quais são as opções que você pode seguir ao longo do ano conseguiu entender qual que é a situação atual? vamos entender então quais são os seus objetivos e metas lembrando que o objetivo é diferente de meta, tá? a meta está dentro do objetivo então, isso é uma dica para você entender tudo que eu estou falando aqui para você você não precisa necessariamente colocar no computador você pode, se você tiver e já conhecer algumas ferramentas existem várias por aí mas é muito legal que você consiga anotar no papel para você conseguir visualizar quando a gente escreve, a gente consegue entender melhor o nosso cérebro entende melhor o que a gente quer e ele consegue decifrar melhor ali porque você está fazendo aquele exercício de escrita uma coisa muito legal de se fazer é você fazer um planejamento não só anual porque senão fica muito aquilo ai, no começo do ano, pula sete ondas ai, o que eu quero fazer ai, eu gostaria de fazer tal coisa e quando você chegar lá no final do ano você nem olhou a sua lista eu vou te dar uma dica, tá? você pode fazer um planejamento semestral ou seja, nesses seis primeiros meses eu sei mais ou menos o que eu quero ao longo do ano mas nesses seis primeiros meses eu vou atingir essas metas e nos outros seis meses eu vou refazer, obviamente rever isso no meio do ano mas eu vou refazer ali a outra parte dos objetivos e metas que eu propus para fazer ao longo do ano também, você pode fazer trimestral e ai o mais importante mensal, semanal e ai sim você chega nos seus objetivos nas suas prioridades semanais e diárias e como que a gente pode fazer isso? lembrando que esse planejamento semanal, diário é importante que você entenda quais são os seus compromissos então a primeira coisa você tem que ver o que você não pode tirar do lugar que são compromissos de médico compromissos de estudo que você tenha que ir a algum local você tem um curso comprado que tem uma aula ao vivo, por exemplo coisas que você não pode mudar o horário então é importante você anotar isso para não esquecer outra coisa também que é importante você anotar são as contas vencimento de contas aniversários e outros compromissos importantes então ai você já vai conseguindo priorizar e agilizar pelo menos nos períodos de manhã tarde, noite o que você tem que fazer em cada período do dia isso já ajuda a te organizar e olha que eu nem estou falando de hábitos hábitos matinais hábitos noturnos ou de estudo são outras coisas aí que você também tem que inserir na agenda então são coisas legais para você fazer sempre constantemente para você pegar esse hábito e conseguir evoluir no caso, por exemplo, de estudos conseguir evoluir nos seus estudos no seu conhecimento e nunca ficar parado isso é um grande aliado para que você dê esse upgrade na carreira que você tanto espera você consegue perceber que a organização consegue te ajudar para que você tenha tempo para atingir os seus objetivos e isso, esses objetivos tem que ser uma prioridade então você tem que colocar isso como prioridade para você ter aquela disciplina para conseguir fazer que é muito diferente disciplina de motivação motivação é muito daquele ai acordei bem para fazer ou não acordei bem para fazer a disciplina a gente consegue organizar e fazer uma rotina que seja agradável não rígida e não engessada para que a gente consiga atingir o que a gente quer senão a gente fica muito frustrado ao longo do ano você está assim agora então vamos rever isso aí é muito importante mas dicas finais para você entender como se organizar além da questão de agenda é importante você entender a prioridade então se você não tem clareza ou se você tem muitas áreas para fazer como são os microempreendedores individuais assim como eu você tem contábil para fazer financeiro você tem que falar com o seu cliente você tem que no meu caso fazer a produção que pode ser para você uma questão de conteúdo no meu caso são gravação de aulas ah e aí você tem um monte de coisa para fazer você fica perdido em relação à prioridade você já ouviu falar na matriz desenhar então você coloca ali o que é urgente o que é importante o que é não importante e aí você vai conseguindo gerenciar isso tá eu falo sobre isso muito no curso de gestão de tempo e a coisa principal que eu posso dizer para você que é uma coisa que eu tinha muito problema é aprender a dizer não quando eu aprendi a dizer não de uma forma que ficasse agradável para o meu lado e para o lado de quem me pediu a fazer alguma coisa tudo ficou muito mais gostoso é muito você não precisa falar não sorrar grosso e ficar com medo da pessoa ficar chateada com você você tem formas de negociar esse não de falar que você não pode agora mas pode depois ou então não olha a minha prioridade é outra porque você já sabe da prioridade a partir do momento que você tem clareza autoconhecimento e tudo isso que a gente pode falar você consegue muito bem entender o que que é importante para você o que que você pode descartar e aí sim você pode respirar e ter tempo para fazer as coisas da sua vida quer saber como ter mais clareza conseguir entender os seus objetivos e metas quais caminhos você pode chegar lá assim como conciliar a sua vida profissional e pessoal e ainda ter tempo para você no meio de um monte de coisa e um monte de pedidos que outras pessoas te pedem então eu te convido para Black Novembro de 7 a 30 de novembro agora de 2022 eu fiz um combo de todos os cursos da Expand Educação são 11 cursos destinados a você comunicador você vai aprender primeiramente a organizar a sua vida depois você vai passar por ferramentas de design ferramentas de foto e vídeo você vai conseguir ser um comunicador multipotencial e aí ao longo de um ano você pode fazer o seu próprio projeto jornalístico seu projeto de comunicação se você for da área de publicidade de relações públicas produção editorial rádio, tv, internet tem muita coisa aí que a gente pode fazer de projetos de comunicação e aí também você pode se você quiser empreender então eu vou te dar todo esse suporte com aulas gravadas aulas ao vivo e acompanhamento próximo meu para você o link está aqui na descrição do vídeo e se você já for um aluno uma aluna da Expand um expander você tem 50% de desconto ao longo de toda a jornada a gente fez de uma forma que o pagamento é facilitado você consegue pagar por assinatura por recorrência ao longo dos 12 meses e agora está com precinho se você chegou até aqui e eu te ajudei de alguma forma assine o canal ou curta esse vídeo ou compartilhe com alguém eu espero nos próximos vídeos me siga nas redes sociais e eu te espero na Black November até tchau 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 tchau